Natália Mendonça está acompanhando mais um caso de abelha, uma família teve que sair de casa por causa de abelhas. Natália, bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você. Eu tô aqui no Jardim Novo Mundo, aqui atrás de mim passa a Avenida Uruguaiana. A casa onde essa família mora fica bem no fundo aqui, são vários barracões, eu vou entrar até lá embaixo, porque o Leonardo, o pai de família, o pai dessas crianças, marido da mãe dessas crianças, eles moram lá no fundo, a gente até vê ali os bombeiros já lá na frente, deixa o Sérgio passar, pode ir, Sérgio, vai porque senão a gente vai se embananar aqui, mas eu vou deixar o Sérgio mostrar, aqui tem um corredor bem comprido, várias casinhas, você vê que tem uma aqui, uma mais atrás, uma logo ali na frente, o pessoal do corpo de bombeiros veio aqui pra averiguar se era uma situação que os bombeiros conseguiam resolver, mas identificaram que não, na verdade quem tem que vir aqui é o centro de zoonoses, Leonardo tá aqui, vai conversar comigo, Leonardo, você que mora aqui nessa casa, me conta qual é a situação que desde quando você percebeu essas abelhas? Situação aqui é que desde sexta-feira começou a aparecer abelha, ele pouco a pouco foi aumentando, aí desde sexta eu ligo pra zoonoses, liguei pra lá e ele disse que ia agendar, aí eu pensei que ia vir no mesmo dia, né, pela situação, mas só que não vieram. É você, sua esposa e três filhos? E quatro filhos. Quatro filhos? Isso. Onde é que estão a sua esposa e seus filhos? É, minha esposa no momento tá na casa do meu cunhado, que é irmão dela, tiveram que sair. E você tá aqui mesmo só pra dar aquela vigiada na casa, porque é perigoso? Isso. Ontem mesmo ela foi pra casa da minha mãe, eu tava trabalhando, eu cheguei, ela já tinha corrido daí, que ela estava atacando. Você foi ferroado, seus filhos tem? Eu fui ferroado seis vezes. Seis vezes? Já seis vezes. E seus filhos? Meus filhos já, um levou cada um, levou uma, a de dez anos e a de treze. E bate aquele medo de alguma coisa acontecer daqui, ô Loares, a gente consegue ver a movimentação dessas abelhas ali, o Sérgio vai chegar mais perto, mas tem um certo limite, até o pessoal dos bombeiros colocou aqui uma faixa, pra evitar que as pessoas se aproximem, os moradores não, porque eles já sabem que não pode, mas se algum curioso descer aqui, é realmente muito perigoso, essas abelhas chegaram inclusive a ferroar alguns bombeiros, porque acontece de descer aqui e elas ferroarem, a gente sabe que são perigosas agora. Infelizmente, essas abelhas, elas estão nessa situação por causa das queimadas que a gente vê aí nos pastos, enfim, nesses lugares que infelizmente acabam pegando fogo nessa época do ano. Eu tô aqui com o Tenente Barbosa, do Corpo de Bombeiros. Tenente, é isso mesmo, essas abelhas ficam tão assustadas que acabam vindo assim pro meio da cidade, né? É, o que acontece é que a gente tá numa época em que acontece realmente esses enxames migratórios, né? E a gente tá inserido na natureza e acaba que elas encontram locais dentro da área urbana, em casas, em frestas, até em árvores mesmo, mesmo. E elas montam ali a sua colmeia, né? Elas ficam naquele local. Alguns enxames migratórios, eles estão na época de migração. Então, às vezes, ele para aquele enxame numa árvore, um local ainda não muito confortável, e passa aí dois, três dias, eles vão pra outro local, a abelha vai pra outro local. Não é o caso aqui. A gente pode observar que elas já fizeram já a sua colmeia, elas entraram numa fresta que tem na casa aqui, elas já estão entrando e saindo ali. Não dá pra ver a colmeia daqui. Vocês chegaram a entrar lá e ver essa colmeia ou não? Não, ela tá por dentro da parede. É uma fresta que tem dentro da parede que sai por dentro da casa. Então, aqui tá a parte do lado de fora em que elas estão saindo. E tem uma outra parte lá pra dentro que ela também tá saindo pra dentro. Então, tá dentro da parede da casa. Geralmente, a gente pergunta, tenente, o que fazer em situações como essa? Mas agora eu vou te perguntar o que não fazer, o que não é correto em situações como essa? O que não fazer é atiçar mais ainda as abelhas. Qualquer... as pessoas às vezes querem resolver o problema... Colocar fogo... Fogo, baigão, alguma coisa... Atacar as abelhas... Tentar espantar... Espantar, elas não vão sair, elas vão atacar. O melhor é isolar o local, sair daquele lugar e chamar um especialista, chamar o apicultor, o senzonose, pra que tome uma providência em relação a isso. Porque a pessoa em si, tomando alguma atitude dessa, ela pode receber várias picadas. E se for criança, o risco ainda é maior ainda. E isso pode causar um choque anafilático e pode levar à morte. Pois é, ainda tem essa questão de a pessoa, o adulto, ou principalmente as crianças, de serem alérgicos. E aí a situação fica muito complicada, né? Os alérgicos, eles vão entrar em choque mais rápido. Mas a pessoa às vezes, ah, eu não sou alérgico. Mas ele pode levar a um choque anafilático por causa da excessividade das picadas. As abelhas, quando começam a picar uma pessoa, essa pessoa é como se fosse marcada. E aí várias abelhas, 100, 200, 300 abelhas podem atacar ela. Então mesmo a pessoa que não é alérgica, o seu corpo pode não ter a capacidade de reagir àquela quantidade de veneno que foi inoculada na pessoa e ela pode vir a ter problemas sérios. Fora que dói pra caramba, é uma dorzinha bem chata, incomoda demais. Pra gente finalizar, tenente, por que esse caso aqui não é um caso de bombeiros, por exemplo? Por que não são vocês que vêm aqui fazer esse trabalho? Tudo bem que eu sei que exige uma roupa especial, tem que ter um treinamento, mas em alguns casos nós já vimos os bombeiros atuando em situações parecidas. Nós geralmente atuamos quando a área, o acesso é um local difícil, é um local complicado. E estamos atuando, damos suporte ao apicultor pra fazer a captura. Nós não temos apicultor no corpo de bombeiros. Então nós damos suporte pra fazer essa captura. Não é o caso aqui. O acesso é simples, o acesso é fácil, é dentro da casa. Então não necessita que o bombeiro venha, por exemplo, às vezes em prédios do lado de fora, em locais de ar-condicionado, você precisa fazer um rapel, você precisa colocar uma alticada. Então você dá todo o suporte pra que o especialista possa trabalhar. Aí nós agimos nessas situações, mas aqui não é necessário. Ô Loares, o Leonardo, dono da casa, pai dessas quatro crianças, disse que já entrou em contato com o centro de zoonoses. Ele acreditava que eles viriam aqui no mesmo dia, mas pela informação que nós recebemos, ele teria que ligar, já ligou. Teria que fazer um formulário, já fez. Agora é esperar que o centro de zoonoses venha aqui resolver essa situação pra ele, que parece ser simples pra quem entende do assunto, é claro, pra que ele possa trazer a família dele de volta aqui pra casa dele, né? Natália, inclusive eu tava conversando agora, enquanto você tava falando aqui, eu tava em contato com o Elton Tristão, que é gerente do departamento de zoonoses aqui de Goiânia, e ele tava dizendo, Natália, que eles não estão conseguindo nem atender tantas chamadas. São em média 20 chamadas por dia, só aqui na capital, de ataques de abelhas, de enxames aí. E outra coisa, são 800 chamadas por ano que eles atendem aí. Então, na verdade, ele disse o seguinte, nessa época do ano, aumenta demais. E por fenômenos aí naturais, né? Que o volume de abelhas aumenta muito, e aí o enxame se divide, e esse grupo que sai com a abelha rainha, eles buscam abrigos nesses locais. Então, realmente, é uma situação complicada, né? Porque depende até de horários especiais pra fazer a coleta. Então, a gente aguarda aí o pessoal do centro de zoonoses pra fazer a retirada. E como a Natália falou, não tente fazer isso por conta própria, sem equipamentos, e nem tente matar as abelhas, porque as abelhas, gente, elas podem picar, elas podem ficar bravas ali, e sem contar que não é correto matar, porque elas são responsáveis, inclusive, pela produção de alimentos através da polinização. E isso tudo, Natália, também resultado, né, da nossa degradação do homem, queimada, desmatamento, e as abelhas estão fugindo das áreas queimadas e desmatadas, e buscando abrigo em áreas urbanas. Ou seja, isso aí é culpa nossa também, né, Natália? Exatamente. Então, nossa, o Loris, que elas já estão se aproximando aqui, os bombeiros estão aqui com os bracinhos cobertos, o tenente nem tanto. Mas eu já sinto a todo momento aqui elas se aproximando. Algum dos bombeiros chegou a ser ferroado hoje? Não, não, não fomos ferroados. Porque eles usam essas roupas com manga longa, a calça é comprida, mas está bem perigoso aqui, viu, Loris? Elas chegam, se aproximam, e é nesse momento exatamente, tenente, que se há uma reação, ela pode ferroar, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa, a abelha pousa em cima de um braço, alguma coisa, e a pessoa bate na abelha. Isso é um grande erro. Ela vai ferroar como uma última atitude da vida dela. Então, o ideal é que espante a abelha, que faça um ventinho no braço, alguma coisa assim, ela vai ser espantada. E se a pessoa estiver próxima de um enxame e for ferroada, afaste-se imediatamente. Porque outras abelhas podem vir e pode causar grandes problemas. Então, tchau, viu, Loris? Não vou ficar aqui mais não, meu irmão. Tchau pra você. Obrigado, Natália. Obrigado, e os bombeiros, né? E fica aí a orientação, né? Aguardar o pessoal do centro de zoonoses fazer a retirada.